... Inspirador Afonso da Silva bolou atenção da Polícia Trânsito Sira a ter o abelho de cobrança ilegal relacionar a preocupação de com o que a Comandade Balon com o membro de Trânsito Sira da Ruma, a com o cobrança ilegal do motorista Sira. A preocupação é 2º Comandante Trânsito Nacional o que a Comandade a ter o que se a carregado membro de Trânsito Ruma com o que a Comandade a ter o cobrança ilegal do motorista Sira e o processo de investigação do membro. A inspetora Afonso da Silva Atolia Hirak, o jornalista, se vai se dar um encontro com o mando para o município de Ilha Semana. A inspetora Afonso da Silva Atolia Hirak, o jornalista, se vai se dar um encontro com o município de Ilha Semana. A inspetora Afonso da Silva Atolia Hirak, o jornalista, se vai se dar um encontro com o município de Ilha Semana. A inspetora Afonso da Silva Atolia Hirak,